Nós vamos fazer contato com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Glauco. Tudo bem com você? Tudo certo dentro daquele contexto brasileiro que a gente já conhece, Cláudio. Como já, pelo menos há dois anos e meio. Exatamente. E, Cláudio, ontem nós tivemos a divulgação, entre ontem e hoje, na verdade, de duas pesquisas do IPEC, que é aquele instituto fundado por ex-executivos de Ibope e Inteligência após o encerramento das atividades do instituto. E nós tivemos aí, eu vou pedir para você analisar as duas, mas primeiro, queria que você falasse a respeito da que fala sobre a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o levantamento, aqueles que acham que Bolsonaro faz um governo ótimo ou bom, chegam a 23% dos entrevistados, enquanto o percentual daqueles que consideram o governo ruim, péssimo, alcança 50%, metade dos brasileiros, portanto. Como é que você vê esses dados, Cláudio? Olha, a outra pesquisa do IPEC anterior foi em fevereiro, né? Então, tem aí um certo espaço de tempo, estamos falando de quatro meses de distância entre uma pesquisa e outra, mas ela mostra, primeiro, uma queda muito consistente nesse período da avaliação do presidente da República. E acho que tem dois aspectos, pelo menos, que a gente precisa destacar. Se, por um lado, a avaliação ruim do governo e péssima, ela sobe para praticamente 50%, a gente tem um aumento de 11 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, de onde vêm esses números? Acho que essa é uma questão importante. Eles vêm da piora não só do ótimo e bom, mas também do regular. Ou seja, a gente não está tendo aí, como teve em outros momentos, gente que deixa de avaliar o governo positivamente, mas continua avaliando, pelo menos, de forma regular. Praticamente todo o aumento dessa piora vem tanto do regular como do ótimo e bom. Ou seja, você não tem um deslocamento para uma avaliação intermediária, para você ter uma piora generalizada da avaliação do governo. E isso é muito significativo, porque me parece que realmente há uma mudança importante de estado de humor quando a gente considera esses números no conjunto, inclusive esse valor intermediário. Essa é uma coisa. E a outra, que também me parece muito importante, é que a gente tem também uma piora da avaliação do próprio presidente da República. Quando a gente olha lá aqueles números aprova, desaprova, também ocorre uma piora significativa. Hoje, só 30% dos entrevistados dizem que aprovam o presidente da República. Se a gente somar isso, aqueles 23% são os que acham o governo ótimo e bom, quanto dos regulares ainda, pelo menos, teria uma avaliação mais ou menos positiva? Não mais do que 7%. Então, realmente, está caindo bastante. A gente vê, nesse segundo número, do aprova-desaprova, que é uma opção só binária, e a gente vê uma queda para baixo daqueles números que vinham aparecendo em pesquisas anteriores de maneira significativa. Então, o piso do governo está descendo. E, na avaliação de ótimo e bom, também uma queda para baixo de um quarto. Essa queda para baixo de um quarto, que é sempre o que aparecia ali, também, pelo menos numericamente, claro que tem aí a questão da margem de erro, ela foi para baixo desse patamar, o que também mostra um novo limiar de desaprovação, ou, pelo menos, nesse caso, de aprovação do governo. Está descendo, está diminuindo. Talvez a gente veja o governo caminhando no sentido, precisa ver se ele vai chegar lá mesmo, de ter o apoio apenas daquele núcleo duro do bolsonarismo. O Datafolha, outro instituto, já no começo do governo Bolsonaro, chegou a estimar esse número em 12%. Vamos ver se a gente chega num número próximo a esse. E, até agora, os levantamentos, as pesquisas, de uma forma geral, elas davam ali esse piso que você menciona, Cláudio, como algo entre um terço e um quarto do apoio do eleitorado. Mas, além disso, tem esse fato que você destaca bem, que é a questão de que não hesita cada vez menor o número de pessoas que têm uma opinião, digamos, neutra, isenta, sempre entre aspas, obviamente, em relação ao governo. Ou você gosta do governo, ou você odeia o governo. É isso que está se desenhando no cenário, Cláudio? Eu acho que é até pelo que a gente vê numa prova-desaprova, né? Porque aí, mesmo aqueles que, digamos, têm uma opinião, pelo menos formalmente intermediária, o que diz regular do governo, o grosso deles, na realidade, mais de 20% desses aí, estão avaliando o governo mais negativamente do que positivamente, que é o que fica claro quando se pergunta sobre a avaliação do presidente. Se você aprova, não o governo, mas o presidente da república particularmente, eu diria que esse aí é um teste interessante para a gente observar como é que está essa percepção a respeito do desempenho do atual governo. E, claro, que isso vai se refletir também no outro ponto que acho que a gente vai discutir, que é a pesquisa de intenção de voto para presidente. E, justamente, falando a respeito dessa pesquisa de intenção de voto, o IPEC divulgou o levantamento mostrando que o ex-presidente Lula tem 49% das intenções de voto. Bolsonaro vem em seguida com 23%, Ciro Gomes com 7%, João Dória com 5% e Luiz Henrique Mandetta com 3%. O ex-presidente Lula tem aqui 11 pontos a mais do que a soma dos seus adversários. Como é que você analisa também esse resultado do IPEC, Cláudio? Olha, esse é um número, até, de certa medida, surpreendente, porque não é essa distância do Lula para os demais candidatos e para o Bolsonaro, em particular, que é o seu principal contendor, não aparecia de forma tão pronunciada em outras pesquisas. Essa é a primeira em que isso aparece assim. Se a eleição fosse hoje, para fazer aquela simulação, a gente sabe que não é hoje. Tem um ano e quatro meses pela frente ainda e as coisas mudam sempre bastante nesse período. Mas, se fosse hoje, o Lula ganharia no primeiro turno, que é um número muito impressionante. Sobretudo porque, até pouco tempo atrás, o Bolsonaro aparecia como um vitorioso, pelo menos em projeção em segundo turno. Depois, isso mudou. Ele passou a aparecer como derrotado em projeção em segundo turno, mas ainda tinha uma votação grande no primeiro turno, nessa simulação, e aí só perdia no segundo. E, agora, ele já perderia direto no primeiro turno. Se isso vem somado à questão que a gente mencionava há pouco, da avaliação do governo e do presidente da República, mostra aí um desgaste grande. E, com isso, que a CPI vem mostrando. E, agora, ainda mais, com essa denúncia aí da rachadinha da vacina, da questão da compra da Covaxin, e hoje a gente tem um depoimento na CPI que é final de campeonato, porque é um depoimento com um potencial explosivo imenso, a gente tende a ter um desgaste ainda maior do governo, se não, eventualmente, até a abertura de um processo de impeachment. É claro que o Arthur Lira está lá segurando tudo que der, mas precisa ver até quando ele aguenta segurar tudo que der, a depender de como a situação mudar em função das revelações, e o quanto, em função também das revelações e do resto, do conjunto da obra do presidente da República, as mobilizações contra o Bolsonaro ganharam volume. A gente já viu aí que as do último dia 19 foram muito significativas, e se elas voltarem a crescer, vai mudando esse ambiente no sentido negativo presente. Aí, talvez ele sequer consiga chegar à eleição do ano que vem. Mas, de novo, falta muito para chegar até lá, vamos aguardar aí para ver. E o que eu acho curioso também dessa pesquisa, Cláudio, é observar que o Bolsonaro tem, nessa de intenções de voto, 23%, que é exatamente o mesmo percentual daqueles que acham o governo dele ótimo, bom. Ou seja, a gente pode inferir, na verdade, que quando as pessoas são apresentadas ali com o Bolsonaro e outros candidatos, quem não está nesse núcleo prefere qualquer um menos o atual presidente. Isso, até quem avalia como regular, então, nesse caso. Que aí vai para as outras opções, todas aí que aparecem, né? É difícil até saber exatamente para onde vão. A gente precisaria ter o cruzamento desses dados. Talvez o IPEC, não sei, vá mostrar essa informação do cruzamento dos dados. Quem avalia como vota. Isso seria interessante de olhar. Agora, Cláudio, quando a gente vê justamente esse cenário apresentado por essa pesquisa de intenções de voto, percebe ali um caráter bastante anêmico dos candidatos que pretendem ser a chamada terceira via, né? Nenhum deles chega a dois dígitos. O Ciro tem sete, o Dória tem cinco, o Mandetta tem três. Eu fico pensando, poxa, tem um segmento da sociedade que fica defendendo a tal terceira via, um candidato do chamado Centro Democrático, mas que não se empenha pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, esse grito do impeachment está principalmente nos movimentos sociais, nas entidades do campo progressista. Vamos ter até a apresentação de um super pedido de impeachment que agrega alguns dissidentes e tal, mas tudo muito residual. A melhor chance para a terceira via vendo isso daqui era justamente o impeachment de Bolsonaro. Porque esse segmento, Cláudio, que pede tanto por esse candidato alternativo, digamos assim, fica tão hesitante, na verdade, em relação a pedir o impeachment. Por que essa aparente contradição, Cláudio? Olha, acho que você apontou uma questão muito importante mesmo, Cláudio, que é isso aí. Como o Bolsonaro resiste ali, ainda que seja nesses 23%, um quarto, um quinto do eleitorado, fica difícil para essa chamada terceira via, o que eu chamo, às vezes, de candidatos ao centro, porque ficam entre a extrema direita bolsonarista e a esquerda, representada pelo Lula. A gente tem aí, na verdade, um monte de possibilidades, desde um candidato de centro até um candidato de centro-esquerda, eventualmente o Ciro, mas me parece que ele perdeu esse espaço com a entrada do Lula, inclusive com a sinalização que o Lula fez para o centro do espectro político, ou até um candado de direita moderada, de direita democrática. É possível você ter aí um monte de opções que não seja a extrema direita autoritária bolsonarista. Agora, diante dessa resistência, dessa resiliência que o Bolsonaro apresenta, a chance que eles teriam era tirar o Bolsonaro do jogo. Saiu até uma matéria, ontem, no Congresso em Foco, um site que faz sempre uma cobertura bem interessante da política de Brasília, que mostra que estaria se construindo uma aliança de setores do empresariado, de alguns políticos do centrão, alguns políticos desses outros partidos, digamos, mais do campo da direita, da centro-direita, em torno da ideia do impeachment do Bolsonaro. E até alguns militares dissidentes do governo, que estariam percebendo que o governo foi para o Vinagre, que foi o Vinagre talvez desde o começo, mas que vai se tornando insustentável, que o Bolsonaro é incontrolável, e que seria melhor fazer o impeachment dele para, inclusive, abrir espaço para essa candidatura em terceira via e evitar o que esses setores também não querem, que é a eleição do Lula. Só que até agora eles não se mexeram. A gente viu aí nas manifestações do dia 19 alguns questionamentos, olha, tinha só a esquerda na rua, então como é que fica? Bem, é fácil. Os setores que não são da esquerda e que são contrários ao Bolsonaro vão lá e organizem a sua própria manifestação de rua, é só ir lá e fazer. Mas a gente viu que isso não ocorreu até agora. E não ocorreu, entendo eu, porque esses setores ainda estão muito divididos e também não decidiram ainda qual é a sua estratégia. E daí a dificuldade que eles têm de entrar nesse processo de pedir a cabeça do presidente por meio daquilo que é o modo como se afasta um presidente que comete crimes, que é o caso, evidentemente, do Bolsonaro. A gente não tem nem aqui tempo para fazer a lista dos crimes que ele cometeu. Enfim, há um monte deles aí que poderiam justificar, mas esses setores não se mexem. E ao não se mexer, torna ainda mais difícil a sua pretensa candidatura de terceira via. E alguns setores também estão interessados na implementação dessa agenda econômica, econômica no sentido amplo, porque não atinge só a economia de Paulo Guedes, Bolsonaro, com uma sintonia que até parece muito boa para o padrão anterior do governo com a Câmara dos Deputados. O deputado Arthur Lira ali tem conseguido promover essas votações que são do interesse, a gente sabe, de parte do segmento econômico-financeiro brasileiro, do alto segmento econômico-financeiro, né, Claudio? Exato. Mas eu diria o seguinte, talvez esse setor, essa agenda, ela avançaria eventualmente até com o Mourão, que seria o substituto do Bolsonaro até a eleição. Então, não me parece que fecha muito essa conta. Acho que, na realidade, é miopia, é a incapacidade de perceber, e que, na verdade, é uma miopia que vem já desde a eleição, quando esses setores se abraçaram ao Bolsonaro, quase que desprezando totalmente a história que ele tinha, né, de ser o político que é, de ter sido o deputado que sempre foi, um completo maluco, né, um político marginal, né, porque nunca esteve no centro das decisões políticas, participado de comissão, mesa diretora, liderança do partido, nada, né, nunca teve nada disso. E achavam que esse sujeito seria capaz de tocar um governo, digamos, inovador, reformista, ainda que, enfim, sem entrar no mérito das questões, mas que seria capaz de governar. Vamos pôr aí, né, e a gente vê que o Bolsonaro não governa. O Bolsonaro, na verdade, opera com base no caos, né, e com essa operação com base no caos, morre mais de meio milhão de brasileiros, a economia não anda, as instituições e as políticas públicas longamente construídas são devastadas, assim como o meio ambiente também é devastado, não sobra país, né, e esses setores parecem que não enxergam isso, né, só pensam naquilo, ou seja, pensam nos interesses imediatos de ordem financeira, mesmo que até a sua implementação seja dificulada por um governo tão inepto como esse. Agora, Cláudio, hoje a CPI da Covid vai escutar o deputado Luiz Miranda e também o seu irmão, Luiz Ricardo Fernandes Miranda, ambos que denunciaram irregularidades na compra da vacina Covaxin, né, e realmente está muito difícil para o governo conseguir se explicar, sair desse imbróglio, até porque a gente vê o histórico, né, o governo demorou para responder a Pfizer, o presidente da República pichou várias vezes a Coronavac, mas com a Covaxin o comportamento foi totalmente diferente, o que é realmente bastante difícil de explicar. Você já disse que esses depoimentos na CPI são como uma final de campeonato, esse é o escândalo que pode ferir, de fato, de forma mais contundente o governo? Olha, eu acho que sim, porque, vamos dizer, se não só se soma a todos os outros problemas, isso já seria um aspecto, mas atinge algo no discurso que o governo faz, na narrativa bolsonarista, que é importante, que é dizer que é um governo sem corrupção, né? Bem, tem rachadinha aí ao longo da história da família Bolsonaro, mas, vamos dizer, é anterior ao governo, poderíamos dizer, então, ok, no governo não teve rachadinha, agora tem, né, a rachadinha da vacina. E muito grave isso por quê? Só lembrando até um detalhe, né, outro dia na CPI da Covid, o deputado, o deputado, não, o senador, aliás, Marcos Rogério, que é um dos defensores do governo ali na CPI, disse algo mais ou menos assim, falou, olha, estamos aqui investigando essa questão da pandemia, como o governo se comportou, mas vejam que diferença, não estamos investigando corrupção, isso era coisa dos outros governos, não desse. Como se morrer meio milhão de brasileiros fosse menos grave do que algum ato de corrupção, é uma inversão de valores total, né, é um absurdo esse tipo de raciocínio. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente vê agora? Não é que, digamos, se trocou o furto pelo assassinato, achando que o assassinato é melhor, se trocou o furto pelo latrocínio mesmo, porque a gente vê que há corrupção e há amorticínio, as duas coisas estão misturadas nesse governo. E agora, ainda mais, envolvendo compra de vacina. É bom não esquecer que um líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Ricardo Barros, teve uma participação muito ativa nesse processo, né, fez uma emenda, uma medida provisória, inclusive para facilitar a liberação pela Anvisa da Covaxin. Botou lá a Sputnik no meio para disfarçar, mas o objetivo principal era a Covaxin. Então, na realidade, a gente vê um governo que está todo enredado, e mais, o presidente foi conivente com isso, porque o deputado Miranda, levou, junto com o seu irmão, a denúncia, com os documentos que comprovavam os problemas. A mesa do presidente se reuniu com ele na casa do presidente num final de semana, falou do que acontecia e o presidente não fez nada para que o problema da corrupção se resolvesse. Ao contrário, o que ele fez foi mandar mudar o documento para tentar eliminar as evidências do que vinha se fazendo. Só que deixou um rabo solto. Qual foi? Já havia, inclusive, uma nota de empenho do governo, que já havia reservado o dinheiro para o pagamento dessas vacinas. Ou seja, e isso anteriormente a essa mudança de documento, estava tudo encaminhado. Então, a gente vê que, na realidade, isso acerta um coração da narrativa bolsonarista de que é, nós somos assassinos, mas não somos ladrões. É mais ou menos isso. Antes era o rouba, mas faz. Agora é o mata, mas não rouba. É como se isso fosse melhor. E agora fica claro que também há roubo, ou seja, também há corrupção no governo, e isso, me parece, é devastador para um governo e para uma política que gosta de fazer esse tipo de discurso. E atinge o coração bolsonarista, mas também a própria forma de atuação dos parlamentares ali na CPI da Covid, porque, como você mencionou, Cláudio, eles insistem bastante nessa tese da corrupção dos governadores, que teria sido, havido diversos desvios e tentando transferir a responsabilidade como sempre tenta fazer Bolsonaro e seus aliados, a responsabilidade por essa péssima condição da pandemia para governadores e prefeitos. E o que eu achei curioso, você citou o Marcos Rogério, que ontem na CPI, quando ele fez referência antes ali do depoimento dos especialistas ao escândalo da Covaxin, ele falou, olha, a gente tem que ver, porque também não é assim. Alguém falou e está todo mundo tomando como verdade, porque a gente precisa analisar, não se pode fazer uma sentença antes sem fazer qualquer tipo de investigação. Achei curioso, como o pessoal descobre presunção de inocência em situações bastante específicas, Cláudio. Claro, presunção de inocência e direitos humanos é bom quando é a meu favor, é assim que eles funcionam. Vi aí até defensores do deputado Daniel Silveira, aquele lá, o Pitbull, que defendia a AI-5, que falou que os ministros Supremo e apanhar na rua, falando agora que ele é um preso político e que as organizações internacionais de direitos humanos têm que olhar para o caso dele. Esse pessoal falando de direitos humanos chega a ser irresível. É a mesma coisa com o Marcos Rogério, que é realmente um senador curioso. A performance dele na CPI acho que fala muito por si mesmo. Ele lembra, em muitos momentos, junto lá com o Heinze, com alguns outros senadores da base bolsonarista, mas ele particularmente, ele lembra um pouco personagem de escolinha do professor Raimundo. Tem ali uma conversa fiada, uma dificuldade de sustentar argumentos minimamente plausíveis e agora vem com essa. Então, não espanta, não se espere do ponto de vista dos princípios exatamente uma coerência. A coerência aqui é muito mais no sentido de que vai se fazendo bobagem o tempo todo. É muito mais nesse sentido que a coerência. fez bobagem ontem, faz hoje, faz amanhã. Mas, do ponto de vista de uma argumentação que faça sentido, que seja verossímil, que tenha relação com os fatos, esquece isso. A gente não vê mesmo. Você estava falando, Claudio, eu lembrei aqui, eu acho que pelo tom, pela impostação de voz, ele lembra um pouquinho o Rolando Lero, o personagem do saudoso Rogério Cardoso. Claudio, eu queria agradecer a sua participação e também queria que você deixasse o recado. quem que vem amanhã no Fora da Política Não Há Salvação, seu canal no YouTube? Opa, amanhã vai ser, a gente gravou ontem já, é sempre gravado, entra no sábado a partir da meia-noite, fica disponível nas plataformas aí, inclusive o podcast, o Rafael Maffei, que é um professor da Faculdade de Direito da USP e que acabou de lançar um livro sobre o impeachment, que se chama Como Remover um Presidente, em que ele fala no finalzinho lá do caso do Bolsonaro, que está em curso, evidentemente, mas ele faz todo o histórico do impeachment no Brasil, os casos anteriores, inclusive a história original de onde surgiu esse Instituto de Impeachment e a gente pega o gancho dessa conjuntura para discutir o impeachment. Claro, a gente fica mais focado nesse caso, mas faz uma discussão um pouco mais geral sobre essa questão do impeachment. Então, é o Rafael Maffei que participa do programa, no podcast no YouTube nesse final de semana. então fica a dica aí para o pessoal assistir no final de semana ou mesmo depois, já que fica lá disponível no YouTube. Cláudio, muito obrigado pela sua participação, até a próxima. Obrigado, Glauco, um abraço. Abraço. Conversamos aqui com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.